Música A Gaita faz parte da minha vida desde os 4 anos de idade lá em Caruaru É genético, viu? Eu comecei soprando a Gaita do tempo, que lá no norte chamam de realejo Por isso que eu gosto de dizer que sou tocador de realejo Porque lá no nordeste, Gaita é realejo Eu aprendi a falar papai e mamãe bota o disco, assim, na boa Eu nasci músico, essas coisas de destino mesmo Música Rio do Hora, o senhor das Gaitas Música 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 Então ele ficava metendo na minha cabeça o negócio do caminho brasileiro de expressão Que eu segui muito isso Segui até os 70 anos Agora estou com o 72 Continuo seguindo o caminho brasileiro de expressão Mas convivendo com muito prazer com uma rapaziada nova Como Chaplin, né? Chaplin gostava de gente jovem Eu sou um nacionalista moderado Por isso, talvez, minha gaita tem essa sonoridade brasileira Porque eu me dedico muito à música brasileira A música popular brasileira, né? E a música erudita, eu sou um, digamos assim, um namorador da música erudita De vez em quando faço uns recitais Mas nada contra um bom jazz Nada contra um rock bem feito Nada contra a poética E a lucidez dos loucos Música 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 O show de hoje chama-se Espraiado Por causa de um disco que nós gravamos Eu e Misael gravamos um disco intitulado Espraiado Esse disco foi premiado, inclusive, nos Estados Unidos em 92 Entre os 10 melhores de jazz Jazz latino E eu não entendi muito por que me premiaram Como um negócio de jazz Não é prêmio Eu fiquei na lista dos 10 melhores Dos críticos norte-americanos Porque eu toco um jazz de caruaru, né? Talvez foi mais por causa do Misael Pode ser É que o disco tinha pessoas também muito interessantes Tinha Nico Assunção e tal Mauro Cenise Então isso vai tudo As composições dele também Que são bem afeitas ao jazz Apesar dele ter essa coisa do nacionalismo A gente vai puxando e dá uma misturada E a coisa flui Desculpe, Misael Esse negócio do nacionalismo Que é o seguinte Todo cara é nacionalista Mas tem em casa o seu Miles Davis Que escutem É isso aí Não tem jeito Porque o jazz é a música universal dos músicos Todo músico gosta de jazz Quem diz que não gosta Não está legal da cabeça É isso aí 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 Porque fazia muito sucesso E permitia que eu pudesse estudar de manhã e gravar de tarde na RCR Criar os filhos estudando bons professores também Selação pra Martinho da RCR Amém. 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 A gaita de Flávio Guimarães sempre foi um instrumento a serviço do blues, mas a cabeça do músico vai mais longe. Flávio ouviu muitos músicos americanos, entre eles Little Walter, mas aqui no Brasil o mestre foi, e ainda é, Rio do Hora. Eu frequentava festas e shows, às vezes atuava como hold, ajudava a carregar o equipamento e tudo isso. E sempre pensava assim, pô, ia ser legal se eu tocasse alguma coisa, né? E um dia eu vi um show no Parque da Catacumba, no Rio de Janeiro, com o Rio do Hora. E tocando aquele instrumento invisível, com o microfone na mão, mal dava pra ver o instrumento. E eu achei o som muito especial e pensei, né? Pô, esse é um bom instrumento que eu posso tocar. Parece que não é muito difícil, né? Era um engano meu, mas eu fui descobrir mais tarde, que era um pouquinho mais difícil do que eu imaginava. Mas acabou me capturando e eu segui. Então, vamos lá. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nesse lugar, assim, bom, não era habitual tocar música brasileira, então eu comecei com a coisa do jazz, assim, a escutar e me apaixonar também. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Eu sou de uma família nordestina, tradicional, que tinha aquele negócio que a mãe tocava piano, as tias tocavam piano, violino. Era uma coisa quase que fazia parte do status quo daquela época. Aí eu tocava piano quando era criança. Mamãe me ensinava, me ensinou as primeiras notas. Quando o papai resolveu ir morar no Rio de Janeiro, deixou Caruaru logo após a guerra, em 45, ele disse, eu vou deixar o piano aqui e depois eu mando buscar. Foi aí que eu fui me afastando do piano e comprei. O papai me deu de presente um realejo que se chamava Sonhadora, era o nome da gaita. Foi a minha primeira gaita, uma gaita Erg, toda colorida. Ela entrou na minha vida e eu nunca mais consegui tocar piano. É por isso que eu chateio tanto o Nisal, porque ele é pianista. Eu acho que eu preciso de um analista para resolver esse problema. Eu adoro piano, mas não sou pianista. Eu acho que eu preciso de um analista para resolver esse problema. E eu vou deixar de hacerlo. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Música Música E a gente sempre está se encontrando, são encontros maravilhosos, né, porque pai e filho, né, o encontro, a gente sabe, até brincam com a gente quando a gente se movimenta no palco, que se movimenta igual. Música 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 Música